Olá, eu sou o Décio Camargo, da Diretoria Jurídica da B13, e hoje eu vou trazer algumas informações e dicas sobre a elaboração da Declaração de Imposto de Renda, que nesse ano deve ser entregue até o dia 31 de maio. A Declaração de Imposto de Renda é obrigatória para os contribuintes que se enquadrem em os requisitos que são definidos pela Receita Federal, como, por exemplo, nesse ano, aqueles que tenham recebido rendimentos isentos ou tributáveis exclusivamente na fonte, em R$ 40 mil ou mais. Nesse ano, a Declaração de Imposto de Renda é obrigatória apenas para os contribuintes que tenham apurado ganhos em renda variável em Bolsa ou que tenham realizado essas operações em valor superior a R$ 40 mil. É importante dizer que a falta ou atraso na entrega da Declaração de Imposto de Renda está sujeita à multa. Assim, é muito importante que sejam reunidos todos os documentos necessários para a sua elaboração e que ela seja entregue dentro do prazo. Uma das principais dicas para facilitar a elaboração da Declaração de Imposto de Renda é a organização. É muito importante ter em mãos todos os documentos com os rendimentos, imposto recolhido e informes de rendimentos que foram fornecidos ao longo do ano. Agora eu vou tratar um pouco dos documentos que vão ser usados para a elaboração da declaração. Começando pelas aplicações de renda fixa, é muito importante ter em mãos os rendimentos que são fornecidos pelas fontes pagadoras, ou seja, pelas instituições onde foram feitas as aplicações. E aqui falando de rendimentos de aplicações de renda fixa, estamos falando de certificados de depósitos bancários, os CDBs, os LCIs e LCAs, que são rendimentos isentos, mas ainda assim devem ser declarados na ficha de bens e direitos e ter os rendimentos também declarados. Informes de fundos de rendimento, que também são sujeitos à retenção na fonte. Todos esses documentos devem ser refletidos na ficha de bens e direitos, pelo valor das aplicações que são lá informados, e também na ficha de rendimentos, ou isentos e não tributáveis ou sujeitos à tributação exclusiva de fonte. Para essas aplicações de renda fixa em fundos de investimento, esses informes são fornecidos no início do ano pelas fontes pagadoras. No caso das aplicações de renda variável, além dos ganhos líquidos e imposto recolhido mensalmente, que devem ser informados no demonstrativo de renda variável de forma mensal, é importante também que sejam reunidos os informes de rendimento fornecidos pelos emissores das ações, ou dos fundos imobiliários. Nesses informes, estarão contidos as informações sobre os rendimentos de dividendos, juros sob capital próprio, os famosos JCP, e rendimentos isentos produzidos pelos fundos que são negociados em bolsa. Além desses informes de rendimento, é importante que o contribuinte também tenha as informações do programa Carne Leão à sua mão. Esse programa, ele é um programa para cálculo dos recolhimentos mensais obrigatórios, que devem ser realizados sobre rendimentos oriundos do exterior, como é o caso dos proventos gerados pelos BDRs, ou rendimentos de aluguéis. Ele pode ser utilizado para importar as informações relativas a rendimentos e IR pago ao longo dos meses, com isso facilitando o preenchimento das informações sobre recolhimentos mensais obrigatórios, ou é o Carne Leão, na Declaração de Imposto de Renda. Por fim, vale mencionar sobre a Previdência Privada. A Previdência Privada pode ser dividida em PGBL e VGBL. O PGBL, os pagamentos às contribuições para os planos, elas podem ser deduzidas como despesas na ficha de pagamentos e doações, e não devem ser declarados nas fichas de bens e direitos. O resgate desses rendimentos também são integralmente tributados pelas fontes pagadoras. Os VGBL, por sua vez, eles devem ser informados na ficha de bens e direitos e eles seguem uma forma de tributação diferente, apenas pela diferença dos rendimentos. Além de todas essas informações sobre investimentos, como notas de corretagem, informes de rendimento, é importante que o contribuinte também reúna dados sobre bens e direitos adquiridos ao longo do ano ou mantidos, rendimentos tributáveis recebidos de outros em forma de rendimento, despesas com planos de saúde, com médicos e por aí vai. Reunindo essas informações, fica muito mais fácil apresentar os dados que são requeridos pela Receita Federal.